Bem amigo de Brasileira, estamos neste momento começando o nosso programa Serviço de Som Casa São José. Aqui é onde seu trabalho? Aqui é onde seu trabalho. O equipamento de som fica no quarto dele. A voz do seu Zé Duadilo pode ser ouvida até oito quilômetros de distância. Um bom dia especial para o povão da cidade, povão do interior. Estamos com o programão TV Clube de Teresina. E olha, saiu aqui no Serviço de Som do seu Zé Duadilo, caiu na boca do povo da cidade brasileira. É verdade? É verdade. Me diga uma coisa, como é que o senhor começou com isso? Eu comecei em 1981, fantasia de uma boca, para trabalhar para o meu começo. E o povo me achou muito bom, botando o aviso. Comprei outra boca, fez duas. Aí começou a melhorar o som. Aí o pessoal começa a dizer, acho que é muito bom. Vamos continuar, daqui um dia eu vou fazer um melhor. Aí troquei de amplificador, acompanhei o melhor. Aí começou, depois eu acompanhei outra boca, fez as quatro. Fiz a cruzeta som ao nascente opoente, de norte ao sul. Quer dizer, toda a cidade... Toda a cidade pega esse nosso trabalho, né? E o que é que sai aqui no seu sistema de som? Aqui sai tudo. Sai música, sai comunicação, sai reportagem de coisas perdidas. É, gente que morre. Agora eu quero saber, qual foi o anúncio que fez o maior sucesso aqui no seu sistema de som? É, o melhor sucesso de som foi a chapa do Paulo Neto, que perdeu. Perdeu a chapa e eu fui botando o tambor. Pessoal, faz, dá um jeito aí, vocês acharam a chapa do Paulo Neto. Repara essa folga lá com Deus, foi. Se não tiver comido, achou atrás e... Que ele quer, esquilava e bota na boca de novo. E me diga uma coisa, encontraram a chapa do Paulo Neto? Já encontraram a chapa do Paulo Neto, mas ele tinha perdido dois tacando na boca. Já teve outro locutor no seu sistema aí? Não, não teve outro, eu estou treinando duas netinhas. São essas duas aqui? Vem aqui, meu bem. Natasha, prazer. Sou eu. Prazer, Emily. Como é que você faz? Mostra aí pra gente. Bom dia, povão de brasileira. Como é que o senhor se sente vendo essas duas netas aí, também, já seguindo aí a sua profissão também? Rapaz, eu já me sinto bem, agradecendo a Deus, né? Porque já a gente vai cair na idade, né? De momento a gente pode ter algum problema de vocais, né? Porque a gente conversa muito, fala muito, né? E aí já tem essas duas que eu estou treinando, que os outros filhos mesmo, adultos e velhos. Prazer conhecê-lo. E sucesso mais ainda pro senhor e pro senhor Neto também, viu? Prazer também de você estar aqui, ao vivo com a gente. Obrigado. Vamos terminar aí, então, avisando que vai sábado no programão, duas horas da tarde, essa matéria. No segundo sábado do mês de dezembro, a gente vai estar ao vivo na TV Globo de Telefina. E olha, esse espaço aqui, importante pra cidade, viu? É um marco histórico, foi graças à estação ferroviária que surgiu a cidade de Brasileira lá em 1936. Como a gente pode ver, todo este ponto aqui, ele tá deteriorado. Mas a boa notícia é que já existe um projeto pra revitalizar a antiga estação ferroviária, né? Pra ser transformado aí num centro de cultura aqui do município. E olha, a estação, além de funcionar como ponto de embarque e desembarque de passageiros, também tinha uma outra serventia. Quem vai contar pra gente essa história, tá aqui o senhor Juvenal e o senhor Raimundo Alves, que é conhecido como o senhor Mundoca. Começa aqui o senhor Juvenal. É verdade isso? Aqui tinha uma outra serventia? Que serventia era essa? Que era a feira do trem. O movimento era grande, mas só que era 20 minutos. Só 20 minutos? Mas todo mundo se preparava logo no ponto, fazia a fila. E isso era de quanto em quanto tempo? Era todo dia ou era de semana em semana? Não, era todo dia, quando ele voltava. Quando ele voltava, era mais de 9 pra 10 horas. Era o horário, todo mundo já sabia. Me diga uma coisa, e como é que as pessoas faziam aqui pra vender na época? Quando o trem parava, a pessoa gritava, olha, tem o bolo. Tem aqui o bolinho de polva. Olha aqui a rosquinha com café. É o saquinho de pitombo, o saquinho de tamarina. É o melão. Era aquela gritaria. Só que dentro de 20 minutos, resolvia, vendia tudo. Ou seja, esse local aqui foi importante, né? Pra quem vivia na época. Era importante. Porque era importante porque aqueles cedo... Não tinha começo, lugar atrasado, né? Era aquele tempo do ar russo, né? Aí cada um queria pegar um troquinho e se interessava, né? Tá aí, então, são histórias de brasileira, viu? Esta e outras histórias do município estão sendo escritas por dona Zaina, 82 anos. E olha, tudo registrado por ela nesse caderninho, com uma caligrafia caprichada. Fiquei até com inveja. Como era conhecida aqui a cidade brasileira antigamente? Era apenas uma mata de animais selvagens. E só tinha moradores em Freixeira e na bananeira, o senhor Antônio Lima. Como era conhecida aqui o nome? Aqui era conhecida por mata do escuta. Não se sabe a origem, mas tudo indica que eles vinham caçar animais pra sua sobrevivência. E eles tinham um lajeiro, eles sentavam ali, faziam fogo pra evitar a onça. Por que esse nome brasileira? Já existia um riacho chamado Brasileira. E um local ali chamava Brasileira. E em 32, quando chegou a estrada de ferro, o Cacá, então aí ficou conhecida por Brasileira velha e nova. Me diga uma coisa, a sua intenção é lançar um livro, né, sobre a cidade? Não tem essa intenção, não? Eu tenho a intenção de deixar aí para os outros, né? Mas tem que deixar sim, porque faz parte da história da cidade. E a senhora faz parte aqui da cidade. É. Obrigado. E olha, alguns desses poemas são da Carmosa, e eles saíram das páginas dos livros e foram parar aqui na parede da casa dela. Por que isso, Carmosa? Olha, a intenção de pôr as poesias no muro é justamente para estimular e principalmente incentivar as pessoas a escrever, e em especial as minhas netas, os meus filhos, meus amigos, que sempre chegam por aqui num bate-papo para tomar um cafezinho, daí começam a ler a poesia. Então é isso, eu acho que a poesia, ela não pode ficar na gaveta. Ela tem que sair para os muros, para as praças, entendeu? Ela tem que ser mostrada. Qual a importância da literatura e da poesia na vida do brasileirense? Eu acho, assim, muito grande, sabe? Através da poesia, você consegue manifestar o teu amor pela cidade. Você fala de amor, você fala de saudade, você protesta, né? É uma forma de você falar através da poesia. E é por isso que eu mantenho as minhas poesias nos muros, e eu gostaria que todos os muros possam ser inchados com poesias. Então é por aí. O que significa poesia para a brasileira aqui? Para a brasileira, a poesia é a cultura, é o valor do nosso povo, é uma forma da gente se mostrar. Um povo apaixonado pela literatura, artesanato, pelas nascentes do Balneário Bananeira. Da próxima vez que você passar por aqui, pela BR-343, você vai se lembrar da voz inconfundível do seu Zé do Adilo, da história, da poesia de brasileira. Oh, brasileira, nenhum lugar do mundo tem o encanto que te é peculiar. Isso, amigo, é brasileira, isso é Piauí.